Bom dia, boa noite alunos do curso da biologia e hoje é exatamente esse o tema da aula biologia, logos é estudo e bio é vida, então estudo da vida, a biologia estuda tudo que é vivo, os seres vivos, mas o que é vida? Uma pergunta um tanto filosófica, mas vocês já pararam para pensar? O que é vida? Nessa imagem vocês estão vendo uma ameba, você e a ameba tem sete coisas em comum, que é o que define os seres vivos, o que você tem em comum com a ameba? Já parou para pensar nisso? Células, todos os seres vivos têm, a gente pode depois discutir se isso é verdade ou não, baseado na evolução do conhecimento, mas normalmente entende-se que a célula é a unidade básica constituinte de todos os seres vivos. Essa célula ou as células, o conjunto de células vão consumir energia, eles têm uma demanda energética, existe uma demanda de energia e para isso existe um metabolismo que vai processar e necessitar e demandar energia, então existe tanto a demanda energética como o metabolismo intrínseco dos indivíduos. todos esses indivíduos, seres vivos, respondem a estímulos do meio, então, por exemplo, a presença de um predador, tanto você como a ameba vão fugir. Material genético, DNA ou RNA, são os dois tipos de material genético que eu quero dizer aqui, todos os seres vivos têm os dois ou apenas DNA ou só RNA, como a gente já vai ver. Todo ser vivo se reproduz, ou pelo menos tem a capacidade de se reproduzir e todos os seres vivos evoluem no sentido da espécie, não do indivíduo, então todos os seres vivos evoluem, estão sujeitos ao processo de evolução. Essas, então, são as sete características que unem todos os seres vivos. E quais são os grandes grupos de seres vivos que vocês aprenderam no ensino médio? Normalmente vocês falam quatro ou cinco grupos para mim. São os animais, os fungos, as plantas, as bactérias, esses são os primeiros a serem lembrados. Então, aí, exemplos desses grupos. E o quinto grupo que às vezes é lembrado são os protistas, protozoários, como esse paraméssion da imagem. Existe também um outro grupo menos conhecido, mas importante para a gente entender a evolução dos seres vivos, que são os arquea. Arquea, assim como as bactérias, são unicelulares e procariotos. Os demais seres vivos são eucariotos. O que é um procarioto e eucarioto, professor? Não lembro muito bem, tem alguma coisa a ver com a célula, né? O núcleo. Procariotos são aqueles que têm o material genético não organizado dentro de um núcleo, não individualizado dentro de um núcleo. E os eucariotos possuem, sim, um núcleo individualizado, tá? Então, essa é uma diferença fundamental entre eu e procariotos. Cário é núcleo, né? Eu é verdadeiro, então núcleo é verdadeiro. E pró é quer dizer antes, antes do núcleo, antes de ter núcleo. Bom, existe uma infinitude, como a gente viu na aula passada, de seres vivos e a gente gosta e quer classificar. Vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão entender claramente o que eu quero dizer. Esse é o guarda-roupa da sua república. É uma zona. Tá tudo jogado, tudo mistério. Quando você vê isso, não é possível. Você tem a vontade de organizar. Alguns de vocês, pelo menos. Esse é um guarda-roupa agradável do seu olhar. Então, o ser humano tem essa necessidade intrínseca de querer organizar as coisas, de querer colocar as coisas em caixinhas. A gente organiza, na verdade, os seres vivos de outra maneira. Com uma base numa organização sistemática. Hierárquica também. Mas, dessa maneirinha aí que vocês estão vendo, desde domínio até espécie. Tudo que é vivo, a gente organiza em reinos, filos, classes, ordens. Você deve se lembrar, por exemplo, que nós somos do gênero homo, da espécie sapiens, da ordem dos primatas, da família hominide. E por aí vai. Então, a gente organiza as coisas nesse sentido. E, lógico, quanto mais para baixo você está, maior número de indivíduos, né? Desculpa, para cima, né? Então, dentro de um gênero, tem muito mais indivíduos do que dentro de uma espécie. Porque o gênero tem um conjunto de todos os indivíduos das espécies daquele gênero. E assim por diante. Mas, a questão que eu quero falar para vocês é que, com esse tipo de organização, a gente não sabe muito bem a relação entre eles. Isso aí é um tipo de classificação que a gente chama lineana, do lineu, lá de 1758. Ele classificou todos os seres vivos dessa maneira, mas a gente não tem uma relação de proximidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu mostrar para vocês aqueles grupinhos, aqueles seis grupos de seres vivos, básicos, né? Então, são os reinos. Plantas, animais, fungos, são reinos. Mas, se eu só falar para vocês, planta e fungo, quem é mais próximo de animais? Talvez vocês vão achar, acho que planta é mais próximo de fungo, ou planta é mais próximo dos animais do que os fungos, ou fungo é mais próximo dos animais do que as plantas. A gente vai chutar, na verdade. Se eu só dizer o nome, se eu só disser o nome do reino para vocês, vocês não vão saber a relação de proximidade entre eles. Para a gente saber a relação, o que é mais próximo do que, a gente precisa de um outro sistema de classificação, de ordenação dos seres vivos. Bom, esse sistema aí é o sistema Naturi, de classificação lineana. Esse aí é o Lineu, Carole Linae. Ele deu nome aos bois, vamos dizer assim, aos bois, e ao resto dos animais e das plantas, e tudo mais que tinha. Um pouco depois, cem anos depois, vem Darwin e Wallace. Nós já falamos dele, tanto no vídeo da primeira aula, como na aula passada. Contemporâneo a eles, era quem? Mendel. Lembra do Mendel? O padre que fazia experimento com ervilhas? Vocês devem lembrar deles. Mas, apesar de ser contemporâneo com Darwin e Wallace, o Mendel não se comunicou com eles. Eles não trocaram ideias sobre as coisas que eles estavam descobrindo, a teoria da evolução, no caso de Darwin e Wallace, e a questão da herança que Mendel estava descobrindo com seus experimentos. Foi só, então, em 1942, quase cem anos depois de novo, que Huxley fez uma compilação dessas informações, no que ele chamou de a síntese moderna, ou o que a gente chama de neodarwinismo, que era justamente juntar as ideias de Darwin e Wallace com as ideias de Mendel, de herança, e aí para constituir isso que a gente entende mais ou menos como é o processo de evolução hoje. E mais recentemente ainda, em 1966, um alemão, Willy Hennig, publicou um artigo, um livro, que revolucionou a sistemática. Ele é conhecido como o pai da sistemática filogenética ou cladística. São nomes aí agora um pouco mais novos para vocês. O que que Hennig propôs? Que uma filogenia, uma organização dos seres vivos, só pode ser reconstruída com base em caracteres derivados e compartilhados. Já vou explicar o que é isso. E somente serão aceitos os grupos que são monofiléticos. Também vou explicar o que que é isso. Primeira coisa, um caractere derivado e compartilhado. Você e essa raposa voadora. O que vocês têm em comum? Alguns de vocês podem me dizer olhos, dois olhos. Tá, é verdade. Nós temos dois olhos e eles têm dois olhos. Outros podem dizer pelos. Ah, nós temos pelos, eles também têm pelos. Qual dessas duas características vocês acham que é melhor? Ter dois olhos ou pelos? Talvez pelos. Mas por que pelos? Ah, talvez assim, porque pelos, eu lembro que é uma característica que só tem nos mamíferos. E dois olhos pode ter em outros animais, um peixe, pode ter dois olhos. Então, talvez, é uma característica que une um número maior de animais e a outra característica une um grupo menor, mais restrito de animais. Então, pelos é um caractere compartilhado entre todos os mamíferos. Dois olhos é um caractere compartilhado entre todos os vertebrados, por exemplo. Então, o pelo é um caractere derivado que surgiu nos mamíferos e se manteve em todos os mamíferos, ao passo que olhos surgiu lá no começo dos vertebrados e se manteve em todos os vertebrados. Por isso, pelo é derivado. Então, pelo é um caractere derivado e compartilhado. Então, é o caractere que a gente vai ter que usar para unir seres humanos, alunos da Unicamp e as raposas voadoras. Tá bom? Então, esse é um exemplo de caractere derivado compartilhado que a gente vai usar. Outro exemplo. Agora, o que vai unir a raposa voadora, você que está assistindo esse vídeo e esse sapo bonito que está na lagoa? Não são mais pelos, porque o sapo não tem pelo. dois olhos, de novo, pode ser, pode ser uma característica que vocês digam. E eu vou sugerir uma outra, quatro patas, quatro membros, né? Tanto o sapo quanto a raposa voadora, como você, tem quatro membros, duas pernas e dois braços, duas pernas e duas asas, ou quatro patas, no caso dos sapos, né? Então, ter quatro membros une esses grupos melhor do que dois olhos, tá? Porque, por exemplo, vários peixes não têm quatro patas, certo? Então, quatro membros. Então, é uma característica derivada, nesse caso, seria a presença de quatro membros. Bom, essa é a árvore da vida que vocês conhecem lá no ensino médio e o que eu quero dizer para vocês é que a árvore da vida é mais profissional, mais real, perto do real, ela é um pouco mais complexa. essa é a árvore da vida um pouco mais complexa lá embaixo com a origem da vida para a esquerda as bactérias para a direita o árquia aquele grupo dos árquias e lá no finalzinho da direita a gente tem os eucariotos eucária são os três grandes domínios bactéria, árquia e eucária são três grandes domínios e vejam que no domínio de eucária o verdinho plantas, fungos e animais circulados ali em vermelho são apenas uma parcela três de vários grupos que a gente tem dentro de eucariotos então eucariotos é muito mais do que simplesmente animais, fungos e plantas então vejam já que a árvore da vida está um pouco mais complexa do que aquilo que é ensinado no ensino médio então existem três domínios eucária árquia bactéria são os três grandes domínios dos seres vivos deve estar tudo aí dentro mas veja que curioso se a gente voltar na figura anterior existem dois grupos de bactéria que tem nomes conhecidos para vocês em roxo mitocôndrias em vermelho cloroplastos onde tem cloroplasto? já tomou suco de clorofila? tem nas plantas uai tem cloroplasto nas plantas mas é uma bactéria é é uma bactéria que foi incorporada e começou a viver em simbiose com as plantas e as mitocôndrias da mesma forma as mitocôndrias são presentes em animais fungos e plantas também foram incorporados pelos eucariotos vivem dentro dos eucariotos aqui nessa figurinha mostra isso exatamente então você tem grupos moneras são as bactérias tá? então o grupo de moneras que é onde tinha os cloroplastos foram incorporados também dentro das plantas e as mitocôndrias dentro dos eucariotos vale lembrar também que existem animais com cloroplastos que também incorporaram cloroplastos e fazem fotossíntese lá no site da disciplina vocês vão encontrar essa informação ou artigo se quiserem saber mais sobre isso animais fotossintetizantes na real na real aconteceram múltiplos eventos de trocas de incorporações trocas de material genético ou completas absorções de outros organismos vivendo em simbiose então a árvore da vida que era simples agora é uma rede não é mais uma árvore é uma rede da vida uma teia da vida é muito muito mais complexo do que geralmente ensinado lá no ensino médio e isso é muito legal mas é um desafio para os cientistas tentarem entender a relação entre os seres vivos então o que era para vocês no ensino médio esses cinco grupos aqui normalmente como são ensinados monera que são as bactérias e eusárquia lá dentro protista os protozoários plantas fungos e animais agora passou assim mostrando que é uma diversidade bem maior e mais complexa e passando a ser assim mostrando um interrelacionamento entre todos os grupos dificultando até a nossa compreensão do que que é o que o que que a gente vai colocar em cada caixinha em cada gaveta do nosso armário da vida tá mas e os vírus nós estamos falando de bactérias e prokaryotos eucaryotos e tal mas e os vírus onde é que eles estão nessa história toda e hoje mais do que nunca vírus é importante vocês estão vendo como é importante a gente conhecer a vida estudar a biologia os vírus se reproduzem sim evoluem lógico por isso que cada ano você tentou uma vacina de gripe diferente porque o vírus da gripe do ano passado já não é mais o mesmo mutado da maneira que foi de lá pra cá tem material genético sim mas os vírus ou eles são dna vírus ou rna vírus quer dizer eles só tem ou dna ou rna eles respondem estímulos sim e as outras três características de cima as três primeiras aí da listinha da vida aí que a gente pode começar a discutir células eles não tem uma célula da maneira que os outros seres vivos possuem na verdade eles possuem um invólucro uma cápsula geralmente proteica e essa cápsula não é necessariamente uma célula é simplesmente um invólucro e lá dentro tem um dna ou rna ele é muito simples o vírus é uma estrutura muito simplificada tá bom mas eu posso entender de repente que ter um invólucro uma cápsula proteica pode ser já considerado um similar ou análogo a uma célula energia e metabolismo eles não necessariamente demandam energia e nem possuem um metabolismo próprio quando um vírus infecta o seu hospedeiro que pode ser uma bactéria ou pode ser uma célula do ser humano ele vai utilizar o metabolismo e a energia do hospedeiro a maquinaria do hospedeiro então ele usa energia pra sua reprodução pra sua replicação mas não é a sua próprio metabolismo que faz isso ele utiliza a máquina já pronta do seu hospedeiro então de certa forma ele depende de energia e metabolismo também então ele não tem exatamente as mesmas sete características que a gente usava pra definir o que é vida mas ele possui de certa forma análogos ou utiliza as características que a gente tem em todos os seres vivos existem vários tipos de vírus o bacteriófago é aquele parece um robozinho um vírus do HIV que é muito parecido ali pelo menos nesse esquema com o vírus coronavírus o ebola e tem vírus bem grandões né e vírus bem pequenos isso esses vírus grandes foram até importantes recentemente pra essa discussão do que é vida do que é um ser vivo e o que não é um ser vivo por quase 10 anos os mimivírus que são esses vírus gigantes da figura aí que vocês estão vendo tanto da capa da revista como esse aí da direita superior do slide olha o tamanho dele em comparação com o vírus da AIDS ou o rinovírus que é aquele bem pequenininho na capa da American Scientist então é um vírus muito grande e ele inclusive tem até uma maquinaria interna capaz de produzir proteínas então ele já tem metabolismo ele já possui características iguais de um ser unicelular inclusive foram confundidos com bactérias eram chamados de bactérias só depois que desculpou se não é uma bactéria isso é um vírus então cientistas com base em toda variação do que existe de vírus desde aqueles super simples que é o tipo coronavírus é um vírus super simplão até esses vírus gigantes e complexos com o metabolismo uniram todas as informações e estudos de dobras e estruturas proteicas e material genético e recentemente veja que recentemente em 2015 estamos agora considerando o vírus como parte da árvore da vida como seres vivos então talvez a gente tenha que modificar até o nosso conceito do que é vida aquelas sete características a gente vai ter que repensar nelas e a nova árvore da vida agora incluindo os vírus fica assim a parte ali em vermelho e laranja da esquerda dessa árvore ou dessa rede são os DNA e RNA vírus e para o lado direito em preto verde e azul tem aqueles outros três domínios arque, bactéria e eucária agora a gente tem uma árvore completa incluindo os vírus talvez num outro domínio ou talvez em outros dois domínios separando o DNA e o RNA vírus então a gente tem três ou no mínimo três ou mais domínios que a gente inclui os vírus bactéria arquea e eucária mas quantos reinos nós temos vamos falar um pouquinho da história dos reinos bom Aristóteles 350 anos antes de Cristo separou toda toda vida em dois reinos reino animal e vegetal por exemplo as plantas carnívoras ficavam em qual reino reino vegetal os fungos em qual reino reino vegetal aquela época o fungo era entendido como uma planta você aluno da biologia reino animal você é um animal os corais coral não sei professor coral ficava onde num outro reino mineral ficava num reino mineral a gente sabe hoje que são animais mas naquela época a gente achava que era reino mineral e as bactérias bactérias não sabia que existia bactéria não tinha microscópio não dava pra ver a gente nem sabia que tinha 350 anos de Cristo foi só então em 1600 quer dizer quase 2000 anos depois que foi inventado o microscópio que ainda assim não tinha uma resolução muito grande não aproximava tanto quanto os microscópios atuais e descobriu-se os protozoários que são grandes perto de bactérias e vírus e aí então foi criado um novo reino pra incluir esses seres microscópicos 300 anos depois descobriu-se as bactérias com a evolução do microscópio e aí sim foi criado o reino monera então aí a gente já tinha aqueles quatro reinos que é mais ou menos o que a gente aprende na escola no ensino médio talvez alguns de vocês tenham aprendido esses quatro reinos tem gente que pode ter aprendido cinco ou seis depois em 1960 na verdade continua os quatro reinos mas agora divididos em dois grupos grupo dos procariotos e eucariotos em 1969 entra então o reino fung para os fungos e são super importantes por exemplo o saccharomyces cereovisi que vai fazer a sua cerveja então o reino fung foi separado os fungos foram separados já se conheciam os fungos mas eles ainda eram pertencentes a outro reino e aí foram separados no seu reino exclusivo e essa classificação de Whittaker de 1969 é o que você encontra geralmente num livro texto de uma escola de ensino médio são os cinco reinos que as pessoas geralmente conhecem interessante essa divisão porque dentre os eucariotos plantas fungos e animais a gente tem um sistema de captação de energia distinto as plantas fazem fotossíntese os animais capturam energia através da ingestão e os fungos da absorção através do seu epitério então os diferentes grupos de eucariotos se consomem energia de maneira diferente isso é interessante por si só a gente pensar às vezes que um grupo ele vai ter características em comum nós já vamos falar de características em comum um pouquinho mais recente em 1977 então é quando os arquea foram separados num outro terceiro domínio então aí já são seis reinos e três domínios vejam que aqui existe um caso de politomia os grupos arquea bactéria e eucária estão organizados de maneira politômica ou seja da mesma forma os reinos protista planta funghi e animalia também estão organizados sem uma hierarquização por exemplo você não sabe nessa figura quem é mais próximo de quem animal de funghi ou funghi de plant ou arquea de bactéria ou bactéria de eucária isso é o que a gente chama de politomia mais recentemente ainda os reinos foram divididos então de seis passamos a oito reinos e os animais e fungos por exemplo estão dentro do reino o pistoconta e as plantas agora são arqueplástida então na verdade isso continua a evoluir e a gente continua separando os seres vivos em reinos aí estamos no nível de reinos então veja lá o pistoconta é o seu reino bom são três ou quatro domínios oito reinos e quantos filos nós temos um monte ou divisões quando a gente fala de fung ou plantas um monte eu não vou ficar falando para vocês vocês já entenderam que existe uma classificação ela é ela está em evolução mas a gente pode por exemplo dar uma olhadinha nos vertebrados esses são os vertebrados que a gente conhece hoje então da direita para a esquerda os mamíferos as aves os répteis os anfíbios os osteictes que são peixes ósseos os condrictes que são os peixes cartilaginosos e os agnata que são os peixes sem mandíbula agnata cartilaginosa eu já sei o tubarão ósseo eu sei aquele peixe que eu como no bandejão mas e o agnata quem são os peixes agnata lampreia e feiticeira astros de filmes de terror não mentira eles são peixes marinhos ou de água doce e tem características muito interessantes veja essa feiticeira quanta quanto muco elas produzem olha a cara da bióloga como ela está feliz por que ela está feliz com toda essa meleca na mão porque depois ela levou para o laboratório veja ali na direita inferior e eles estão desenvolvendo uma cola biológica para colar órgãos que não dá para costurar tipo o fígado né e aí eles vão ficar milionários estudando essa secreção das feiticeiras olha que interessante por produzirem algum produto que pode ser utilizado na medicina bom e aqueles são os peixes sem veja esse exemplo mostrando que tanto o peixe boi quanto a baleia orca faziam parte de um mesmo grupo unidos pela morfologia talvez porque eles tenham várias características morfológicas em comum ah eles têm o que quase ausência de pelos no corpo possuem membros modificados em formato de nadadeiras possuem o corpo fusiforme né esse formato hidrodinâmico possuem um grande acúmulo de gordura no corpo né deixando eles fofinhos enfim tem várias características morfológicas que talvez tenham feito com que eles tivessem fossem unidos em um mesmo agrupamento baseado em morfologia mas quando a gente olha para os dados genéticos o DNA desses bichos eles estão em grupos na verdade completamente distintos os peixes bois foram parar lá num grupo chamado sirenia lá em afrotéria lá em vermelho e os os as baleias né e os golfinhos foram parar num grupo lá junto com os camelos sertatiodáctila laranja num outro grupo que chama laurase atéria professor eu não entendo muito assim de nome de grupo de mamífero mas eu entendo um pouco de desse nome dos grupos aí afrotéria laurásia atéria isso tem a ver com com supercontinentes ou com os continentes com a deriva continental tem sim senhor tem a ver sim com os continentes olha que interessante quando a gente analisa melhor os dados por exemplo nesse caso utilizando genética não só simplesmente a morfologia agora o agrupamento dos animais tem a ver com a história da terra como assim vocês sabem existe a pangeia o supercontinente único né e lá surgiu o ancestral dos mamíferos e conforme o planeta as placas tectônicas foram se movimentando os grupos de animais de mamíferos no caso foram ficando isolados cada um para o seu lado então uma primeira divisão separou o grupo onde estão o elefante e o tatu para um lado e a vaca e o macaco para o outro o ancestral deles não eles como a gente conhece hoje e numa segunda divisão a gente tem esses grupos novamente separados laurásia téria onde era laurásia afrotéria onde é a África hoje então a divisão dos continentes coincide exatamente com o agrupamento que a gente encontra em DNA dos animais olha que legal dá para a gente colaborar um dado com o outro eu posso dizer que é bem mais provável que seja verdade essa divisão das placas tectônicas porque a mesma divisão foi encontrada no DNA dos animais é um registro do legado histórico da terra que legal e a gente tem também o poder não ter uma figura similar isso aqui parece um né esse cladograma de de animais ou de seres vivos mas na verdade é só um cladograma da movimentação dos supercontinentes ou dos continentes né como é que foi se dando a divisão dos continentes em que épocas e a gente também vai ter um registro no DNA e nos fósseis colaborando tudo isso aí então a paleontologia e a biologia e a biologia molecular vão interagir e se conversar quando a gente vai falar de agrupamentos grandes agrupamentos dos seres vivos um outro exemplo a gente tem essas aves que não voam né o kiwi a ema o emu o avestruz o casuar o moa a ave elefante né são aves que não voam e elas estão cada uma num lugar ali do hemisfério sul né como é que elas não vão então em todos esses continentes e tal e provavelmente é porque o ancestral delas surgiu quando era a gonduana aquele continente do sul né e conforme a gonduana foi se dividindo em outros blocos de terra as espécies foram ficando isoladas e se diversificando existe até estudos mais recentes que dizem que não foi bem assim mas independente desse estudo mais recente o que é comum a todos os estudos é isso que o ancestral surgiu na gonduana e ele se espalhou de alguma forma para esses outros continentes então também a presença de espécies hoje também pode indicar para a gente o que que estava junto que partes do planeta antes eram uma só e dessa forma os animais foram se espalhando e se diversificando pelo planeta e por isso que a gente tem faunas associadas a cada região uma fauna neotropical aqui no Brasil até a América Central uma fauna africana outra fauna paleártica com seus representantes bem distribuídos nessas diferentes regiões porque o planeta foi também se modificando e isso tudo vocês vão ver com mais detalhes nas disciplinas de biogeografia ou até mesmo de paleontum e hoje a gente usa muito os dados moleculares então aqui vocês tem dados de duas espécies de lepidóptera essas borboletas ou mariposas e depois duas sequências de DNA de duas aves de duas corujas olhando assim tenta olhar um pouco de longe vocês vão ver que as cores das duas borboletas são muito parecidas e as cores das duas aves estão muito parecidas também e diferem das outras então a gente está usando muito essa ferramenta molecular para estudar a evolução das espécies e também a gente pode trabalhar com esse material genético com o DNA em si para estudos diversos de biodiversidade ou da biologia não sei se vocês sabem mas por exemplo nós já temos primatas clonados vocês lembram da dolly aquela ovelha que foi clonada mas foi a primeira clonada mas agora a gente tem já primatas clonados bem mais recentes estamos chegando perto de ter seres humanos clonados se a gente conseguir avançar em questões de ética e porque a gente deveria ou não fazer isso mas capacidade se a gente já clona um macaco a gente clonaria outro macaco ou ainda coisas mais doidas porque toda vida toda vida desde o vírus até uma baleia é formada pela combinação de quatro letrinhas A, C, T, G lembra? são aqueles blocos constituintes do DNA ou do RNA na verdade A, C, T, G seria do DNA e em laboratório pesquisadores produziram uma estrutura molecular que é chamada de Hachi-moji Hachi em japonês é oito e moji é letra então moji não sei como fala em japonês e fizeram como se fosse um DNA só que em vez de quatro letrinhas usaram oito letrinhas cada uma numa cor aí nessa figura então imagina se tudo que a gente conhece todos os seres vivos milhões e milhões de espécies são formadas apenas com quatro letrinhas o que nós poderíamos fazer com oito letrinhas já imaginou? nem sei isso é estudo recente de um ano atrás da data de hoje mas muita coisa está em desenvolvimento e a gente pode trabalhar com isso de maneira muito legal a organização da vida foi feita dessa maneira e aí você tem a classificação do ser humano segundo aquela classificação liniana isso é uma classificação taxonômica o nome dos bichos mas a gente poderia pensar em uma classificação ecológica da vida também um conjunto de átomos vai formar uma molécula um conjunto de moléculas vai formar várias coisas que vão formar uma célula uma célula várias células formam um órgão um conjunto de órgãos é organismo aí vem a palavra um conjunto de organismos é uma população um conjunto de população é uma comunidade um conjunto de comunidade é o sistema e todos os ecossistemas vão formar a nossa biosfera existem outras esferas mas então essa é a organização ecológica e para cada uma cada um desses níveis tem um profissional dedicado então o cara que estuda átomo é geralmente um biofísico bioquímico o cara que estuda molécula é um biólogo molecular ou existe o biólogo celular ou ainda existe aqueles que estudam os órgãos o funcionamento dos órgãos em si ou um histologista ou um fisiologista quem estuda o organismo geralmente estuda a história natural daquele indivíduo ou daquela espécie depois existem os ecólogos que vão estudar populações comunidades ou ecossistemas essas escalas mais superiores então cada um no seu quadrado aí estudando as diferentes facetas da biodiversidade e o assunto relevante do nosso curso é a evolução e a evolução é o que? existe um processo de seleção natural nessa imagem vocês estão vendo uma leoa correndo atrás da sua presa e ela vai querer capturar um daqueles outros indivíduos qual indivíduo que ela vai capturar? talvez o mais velho o mais fraco o mais lento certo? então um indivíduo desses vai ser selecionado por um predador e os outros vão ser vão permanecer vivos e eles é que vão dar origem às próximas gerações então no processo de seleção natural qual que é a unidade de seleção? aquela leoa vai selecionar uma célula um órgão um organismo uma população uma comunidade é um organismo aquela leoa vai selecionar um organismo daqueles para ser eliminado da população então a unidade de seleção natural é o organismo e por que que existe seleção? porque ninguém é igual a ninguém então vocês estão vendo aqui exemplos da variação que existe por exemplo de cores ali daqueles insetos que um é uma folha verde outro é uma folha amarela outro é uma folha marrom mas eles podem ser da mesma espécie então existe variação variação é a única coisa que existe e que torna possível o processo de seleção natural e de evolução porque o que seria selecionado se todo mundo fosse igual qual seria a graça de estudar se tudo fosse igual o que todos os biólogos trabalham e talvez pensem bem o que vocês vão trabalhar é com variação com variação de alguma coisa o que a gente faz nessa vida é estudar a variação por incrível que pareça tem gente que é contra a variação e gostaria de dar uma homogeneização da vida mas não existe não é possível e essa é a coisa mais bonita da biologia tudo se interrelaciona lógico porque o indivíduo não é isolado da população que não é isolado da comunidade nem do seu ecossistema então se tudo se interrelaciona dentro da biosfera é lógico que as outras esferas também se interrelacionam a biosfera é a intersecção é a intersecção da hidrosfera da atmosfera da litosfera certo? todos os animais plantas fungos bactérias etc dependem das outras esferas da terra da história natural do nosso planeta aí também é um ponto que vocês têm que prestar atenção da relação entre a geologia geossciências geografia e a biologia porque que vocês estão estudando biologia porque tudo se interrelaciona tudo interfere em tudo tudo está conectado então pensem nisso reflitam sobre os assuntos discutidos nessa aula e qualquer dúvida voltem a me perguntar tá legal? muito obrigado espero que tenha colaborado em alguma coisa e nos vemos na próxima aula fui!